Graças a Deus, Deus te abençoe, olha você aí, olha você aí, Deus te abençoe, renovo da alma na sua vida, renovo da alma na sua vida, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, você é uma bênção de Deus, olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia, Deus hoje em dia demonstra misericórdia para as nossas vidas, nós temos que tributar a este Deus maravilhoso, a honra, a glória, o louvor e a adoração que a Ele são devidos, olha, tudo posso naquele que me fortalece, tudo tem esses quatro, verso treze, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Lucas 1, 37, respondendo Jesus, se creres, verais a glória de Deus, João 11, verso 40, ao que Ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer, Marcos 9, versículo 23, olha, todos os dias, em todos os momentos, em todas as ocasiões e circunstâncias, podemos contar com a bondade de Deus, com a misericórdia do Senhor, com o seu favor, com o seu amor, com a sua benevolência, a nos alcançar, a nos atingir, a nos abraçar, a nos envolver no nosso cunhar, então, conte e chame por Deus, todos os dias, você pode chamar por Ele, pode clamar a Ele, pode rogar a Ele, pode pedir a Ele que Ele estar aí, com seus ouvidos atentos para te ouvir, com seus olhos abertos para te ver, Ele te ver todos os dias, Deus te contempla nas mais diversas facetas da sua vida, agora, você está vindo Deus, ah, mas como é que eu vou ver Deus, Deus é Espírito, você vê Deus todos os dias, basta você abrir os olhos espirituais, como? Uma situação ruim que acontece com você, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai praguejar, você vai maldizer, ou você vai agradecer? Uma situação ruim? É, uma situação ruim, quando você começa a ver Deus, você vê Deus em tudo, até nas situações ruins da vida, porque lá você vê uma certa, dentro daquela situação ruim, aquela perspectiva ruim, algo de benéfico que pode lhe trazer de proveito, é por isso que Paulo nos ensina, observe onde eu quero chegar, Paulo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, ele diz, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco, em tudo, em tudo, se ele fala tudo, a palavra é abrangente, capta todas as situações e circunstâncias, tanto as agradáveis, como as desagradáveis, mas como é que eu vou agradecer por uma situação desagradável? Porque olha, não é fácil, seria hipócrita em dizer que é fácil uma situação dessa, é difícil para todos, mas o que eu falo aqui é o que a palavra orienta a mim e a você seguimos, porque se a palavra está orientando, nos trará benefícios, benevolência, situações boas, boas, agradáveis, frutos agradáveis, nós vamos extrair, se nós seguirmos, se nós nos orientarmos e pautarmos a nossa vida dentro desses parâmetros, preceitos e ordenanças que a palavra, que a palavra estabelece, que a palavra nos direciona. Então, observe-se durante a sua caminhada, observe durante a sua jornada, é uma escolha, uma decisão que cada um de nós tomamos diariamente. E olha, ao tomar essa decisão, ao fazer essa escolha, a persistir nessa perspectiva, o maior beneficiado será você, aquele que vai de certa forma se deslumbrar das situações e circunstâncias na caminhada, será você. Então, tome esse posicionamento, tome essa direção, tome essa perspectiva na sua vida e com certeza você vai viver de uma forma mais agradável, de uma forma melhor, porque Deus não iria te ensinar, te orientar a algo que de certa forma iria te prejudicar, de maneira alguma, porque Deus tem pensamentos maravilhosos para cada um de nós, Deus tem pensamentos gloriosos para cada um de nós, Ele pensa o que é bom para as nossas vidas. Olha o que que nos ensina o escritor lá no livro de Jeremias, Jeremias, é Jeremias, 29, versículo 11, diz, olha, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os pensamentos de Deus para mim, para você, são pensamentos bons, satisfatórios, importantes e maravilhosos para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E cabe a mim, a você, é nos abraçarmos dentro das perspectivas do que Deus pensa acerca de nós. E isso está hoje na sua palavra. Então, quando eu leio a palavra, medito na palavra, me encho da palavra, eu vou começar a ver Deus em tudo, em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque mesmo naquelas situações ruins e desagradáveis, eu vejo Deus no sentido de que Deus quer me ensinar algo, ou Deus quer, de certa forma, me livrar de algo, ou Deus, de certa forma, quer me abençoar em algo. Então, veja, contempla Deus, chame Deus, observe Deus, viva Deus, respire Deus, se alimente Deus, veja Deus em todas as circunstâncias da vida. Porque, olha, quando tomamos essa atitude, quando seguimos nessas perspectivas, quando temos essa postura e posicionamento durante a nossa caminhada, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais agradável, porque nós vamos, não vamos nos colocar no papel de vítimas a ponto de achar que o mundo está contra nós. todos estão contra nós. As circunstâncias da vida estão contra mim. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Não. Não fez nada. Aconteceu, ocorreu. É certo, sim, que existem situações na nossa vida que a gente passa devido àquilo que nós cavamos, né? As atitudes que nós tomamos, aí vai ter resultados, vai ter consequências, isso aí é inquestionável. Mas, em outras situações da vida, a gente não vê nada que está acontecendo. Então, quando você começa a ter esse olhar e ver Deus, observar Deus em todas as situações, né? A sua vida se torna, torna a repetir mais leve, mais agradável, porque você sabe, não, existe um Deus que está no controle de Deus. Existe um Deus no céu, existe um Deus na minha vida, existe um Deus dentro de mim que tem o controle também, que sabe o que é melhor para mim e que quer o melhor para mim. Então, é isso que você tem que observar, é assim que você deve, não estou aqui obrigando, você deve fazer isso, mas é o que a palavra ensina. De certa forma, acredito que benefícios trarão para a sua caminhada, para a sua jornada, para a sua trajetória, para a sua vida, decorrer o percurso que você passar aqui, seja lá qual for o tempo, que não sabe qual tempo nós passaremos aqui. Mas, de certa forma, temos que ter este olhar, esta visão e contemplar de forma maravilhosa o que está diante de nós. Então, Deus te abençoe, Deus te faça que faça florescer, que faça observar isso aí e te envolva a tomar novas decisões a partir de nós, novas escolhas, ter uma nova postura, uma nova mentalidade. Tudo começa aqui, os seus pensamentos, você mudando os pensamentos, a forma de pensar, a forma de observar as situações, começa aqui. Então, mude os pensamentos começando a mudar o que você lê, o que você vê, o que você ouve. Então, leia a Bíblia todos os dias, isso vai te trazer benefícios, subsídios, base e algo importante para ter uma vida maravilhosa e satisfatória aqui nesse plano terrestre e, consequentemente, cair adentrando no plano celestial. Deus tem grandes obras nas nossas vidas, Deus tem grandes projetos para cada um de nós. Então, Deus te abençoe mais uma vez neste vídeo. Te convido aí a refletir acerca das palavras que foram aqui abordadas, ressaltadas e procure a cada dia ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente, crie este hábito no seu dia a dia, no seu cotidiano, de ler, de meditar na palavra, porque a palavra é alimento. Então, alimente a sua alma, seu espírito com a palavra de Deus, isso trará benefícios maravilhosos para a sua jornada. Então, leia a palavra, absorva a palavra e com certeza a palavra vai te fortificar, te fortalecer e te dar cada vez mais fé, luz, esperança durante o teu viver, durante a tua caminhada, durante a tua jornada neste plano eterno. Então, Deus te abençoe, te convida a se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, clique na palavra todos, dá um ok, legal, joinha, curtida, nos ajude a chegarmos aí ao milhão de inscritos até o dia 6, compartilhe nas suas redes sociais e lembre-se, Jesus Cristo está voltando, prepara-te!